o pai assiste que essa nós temos que buscar uma máquina lá e os homens tudo parado aí Stanley vamos rapaz se mexe mano eu tô só esperando aí cara vocês para nós ir lá na cidade comprar esse trem tudo aí então pois é trabalhar Oi Stanley você viu que ele falou uma máquina né é eu vi ele gosta né ele gosta ai que delícia falar nada viu mas igual eu falei né Fabinho último vídeo aí para o rapazado que não viu ainda vale a pena conferir Estelão tá tudo plantado aqui em cara pensa no trabalho que deu isso aqui galera você tá doido hein é pessoal cana tem um negócio que mano dá muito trabalho para fazer mas eu acho que vai ficar bacana porque o campo foi bonito sem falar que vai perder o save teve que replantar tudo de novo verdade inclusive se o vídeo tiver diferente cortado né para frente você pode saber que o jogo fechou tá cara atualização e um tanto de bug que vem para o farm então torcemos que não feche porque senão vou ficar bala mas então uma coisa a gente vai ter que levar então a escana com a prancha de novo certo a gente vai precisar dessa escana aí eu tô procurando aquela escana preta mano onde que ela tá escana escana aqui ó achei achei aqui tá aqui tá aqui no canto eu vou tirar também mano a barra de corte dessa aqui porque a gente vai precisar de duas máquinas de colher cana né para poder render o serviço nós vamos levar duas pranchas porque não cabe só em uma duas pranchas que mais quiser levar lá para a loja levar também o trator trazer mais dois transbordos aqui por que que não quer sair trator tem que levar um fente vai de frente ou qualquer trator sei lá se você quiser pôr em cima da tá abaixada abaixada não tava sabendo levantar mas já foi agora foi espero que sim né eu não sei que o farm tem cada cada vez que ele atualiza ele traz um problema diferente mano o meu som também ficou o carro aqui foi muito diferente cara ultimamente vai fazer a minha escreveia azul ali para pouquinho mas eu vou colocar essa daqui laranja mesmo manoa a bicar mais aí eu vou é você vai em cima aí vou ver bitar aula com vocês tá bem tá nós vamos pessoal pere aí que eu tô tá ali e tal e eu fui eu achei que iria Ele tá querendo subir com o peso a frente mano, eu nem vi que tava com o peso ocupado Ah, eu preciso trocar de fazenda de novo mano, cadê? Você tá na do banco né? Isso, eu preciso configurar a prancha né, configurar, vamos tirar essa parte de suporte Fiquei encabulado que dá pra colocar até 60 pés né? Prende nós, prende nós Pode prender? Pode prender Tá preso, daí não sai mais viu? Aí ó Você tem o direito de ficar caladinho tá Fabinho, tudo que você disser será usado contra você No tribunel No tribunel No tribunel No tribunel Conhece o tribunal, como é que é? Superior federal? Federal Tá, tô atrás de vocês rapaziada, só acelera e o Fabinho tá olhando pra mim, olha lá Eu tô, na verdade eu tô com a câmera de fora aqui, mas tá... Tu gosta de andar de ré Fabinho? Só, só em cima do Renan Mas eu sei que trabalhou com aquelas máquinas da Jacta, aquelas máquinas presta mano? Trabalhou como se diz em qual sentido? De cana? De cana, de cana Não, não tá bugado, tá bem... Não, mas a questão não é tá bugado, a questão é tipo, ela rende mais que as original A velocidade era maior, né? Cara, agora, agora eu não lembro Tem que olhar, eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo ali, Stanley É verdade, eu tenho que ver o tamanho dela depois, né? Nas estatísticas Porque, mano, cana é um negócio que demora muito, galera, então quanto melhor, mais em dia, tá ligado? Melhor pra nós Cara, de cabeça agora eu não me recordo quanto que foi lá, velho Vai ficar repetindo muito o serviço, mano É, ele repete bastante, mas agora de cabeça, assim, eu não tô recordando não qual que era Vai ver o tamanho da barra dela É, lá deve marcar, mãe Tá tranquilo por enquanto aí, Fabinho? Ah, por enquanto, né? Quero ver depois, mas por enquanto tá... No meio da hora que chegar perto dos barrancos, né? Nossa, nem brinca Os precipícios lá A hora que chega no meio daquelas curvas lá, começa a fazer tipo umas cobrinhas assim, aí eu quero ver Fabinho, você quer com emoção ou sem emoção? Ah, eu quero com emoção Foi o quê? É Então segura aí Meu Deus, cara Calma, galera, pelo amor de Deus, vocês tem que trabalhar primeiro, depois vocês podem morrer Ah, beleza O cara só preocupa com nós trabalhar, sabe? Quero dinheiro Não, ele não se preocupa com nada não, Fabinho, só trabalhar e mais nada Eu quero dinheiro, quero dinheiro, pra fazenda Tá pego, o Renan deu até teleportado aqui pra eu agora que foi Eita, nós Acho que deve ser o net, hein, Moira Tudo friamente calculado, Fabinho Aguenta aí Vai devagar, homem, vai cair nessas curvas aí Ah, que devagar, homem Que coisa não tem nada devagar não, rapaz É doido Ó, ó, vai vendo, vai vendo Melhor motorista do jogo que vocês devem ver hoje Ih, a Lalala tá pegando as coisas que eu falo Tá me copiando, papado A gente tá montando o teu nome isso aí? Esse jogo é eu, rapaz É eu, mais bonito Ah, vai aonde, rapaz Eu, Fabinho Vamos bater nele, carnalho que chega lá Mais bonito e mais humilde ainda Ô, essa Scania aqui não tá levantando o lado mais não, mano Tá não? Não, até agora não levantou, né Deixa eu correr mais pra ver Ó, arrumaram a Scania, cara Como assim, mano? Foi na atualização do Farming, será? Só tava por causa do Farming? Qual era o bug dela? Qual era o bug dela? Quando você virava ela veio que dava de tombar Caramba, mano Aqui travou de novo Agora ela ficou boa Meu jogo congelou aqui Acho que eu vou cair de sebre, hein Ou não? Não, não, não cai não Não, tô aqui, mano Cara, é só você, Fabinho Ah, então é a minha internet que tá A internet aí tá dando uma trolladinha pra você Ah, ele caiu, ele caiu, ele caiu Ó, dá uma pausinha, né, pra ele voltar, então Pera aí, pera aí, então Vamos pausar aqui, então Acabei de chegar aqui na cidade agora, rapaz Já voltamos, galera Vamos dar umas técnicas Mas, rapaz do céu Olha aí, ó, galera O Fabinho voltou de volta, o Stab Ô, coisa boa, mano O que voltou foi meu susto aqui agora Depois que você falou Mas tá bom Por quê? Por quê? Explorou o coração, cara Esse mais rapaz Teu foi tela na alma Mas tá bom Tudo de volta aí, rapaziada Nas profundidade do homem, tá ligado? Tô louco Tô louco Vamos bater aí, ó Essa árvorezinha aí, ó Calma, rapaz Que é motora, rapaz Câmera de dentro ainda Eu vi lá na saída da fazenda o motorista Você viu, rapaz Tô na câmera de dentro aqui ainda Entramos sem bater, fi, vai vendo Oxi, me respeita, rapaz Realmente hoje não pode bater não, tá Rapaziada? Hoje não pode não Pode Vamos fazer a volta aqui já Deixa já no No jeitão aqui, hein Vai ficar no grau já Faz aí que eu tô atrás de você, vambora Faz aqui, ó Vai esperar o homem fazer a As vortas dele, ó Faz vorta nada Deixa já no pente, já, filho Aí, ó Eu lembrei daquela música dos avaiões É o pente, é o pente, é o pente Pode descer, Fabinho, tá liberado Vamos baixar ali as pranchas ali Tá liberado, cara Bora conversar com o Butino aqui Onde que tem a loja aqui do Butino? Acho que é só no tablet mesmo, né? No tablet, pode comprar aí Chocolate E o que que tem pra cá? Cadê? Que boeta Fugiu de cana Ih, aqui eu nem coloquei a jata, mano Não? Ou não era pra tá aqui na mesma categoria, não? Eu acho que era Qualquer coisa vai lá em mods DLC que vai aparecer É, não tá não, não tá não Tá ativado não, mano, vai ter que pegar o original É, vamos de case mesmo Ó, então eu vou fazer o seguinte então Quando você pega aí, eu vou pegar mais dois transbordos aqui pro Fabinho Ah, na real, deixa eu ver se a loja tá aqui mesmo Vamos dar resetada, rapaziada, só pra conferir É, bom ver, por causa que esse dia foi parar Eu acho que vai parar lá pra sede Tá resetada, vamos dar uma salvada no jogo também, né? Porque o Farmer não tá de confiança mais Não, o Farmer não tá Ele tá fechando a nossa cara, né? Fechou aquelas aí, vamos ver se vai fechar de novo Comprei uma colheitadeira, duas colheitadeiras Não tô nem olhando valor, cara Ah não, não é muito caro não Nem vi o preço, não apareceu ainda É da MF, né? Comprar dois aqui Isso Aqueles lá acho que é os mais bonitos que tem, né? Vai comprar, né? Ah, compra de uma vez, né mano? Vai ter ficha É, eu preciso de permissão, né? Permissão? É Eu vou te dar permocinha, beleza? Só permocinha, permissão não vai ter não Pega aí, Fabinho Pode pegar? Pode Tá quieto, gente Trósbordo do homem das caras erguidas Eu peguei um Ah, ficou isso no próximo episódio, galera? A gente pega uma máquina da Jacta só pra gente comparar Mas eu acho que a da Jacta vai ser menor que essa aqui, mano Pode ir, Renan Pode ir Pode ir Pô, é legal de virar esses negócio aí com essas lagartixas do lado, né? É É, lagartixas É engraçado que eu tô usando o volante aqui pra trabalhar com manche, né? Com manche Com manche Com manche A Jacta é com volante ou com manche, Fabinho? É manche, mano Se não me engano é manche A Jacta é com um volante Aí, rapaz Só porque ela faz animação como se tivesse em roda ali, sabe? É Ah, os homens vão levar a máquina chique, então Aí, ela é... mano, é... Oh, rapaz Vou ter que subir no embalo mesmo? Queria fazer as coisas bonitinhas aqui, vou ter que subir no embalo mesmo Queria subir não, mano Eu acho que tem como fechar aquela estampa traseira, mano Deixa eu ver como é que é isso aqui É N? Ah lá, fechou Se tem é melhor ainda Aquela estampinha, tá ligado? Onde que encaixava as óleves, a solitaria era diferente Olha a carga dos homens Tá carregada Deixa eu só prender ela aqui agora Vamos prender ela Cara, se brincar Essa plancha é tão grande Que cabia duas em uma só, velho Pra quem que imaginar, né? É Pontinha, ó Tá carregada, homem Tá doido, ó Pensa bem pra vocês E aí, se dá uma rézinha, né Deixar a calda quase em cima da cabine da carretaria Dá pra colocar as duas Dá, certo Tá Ó, essa planchuta é maior que a minha? É não Tô pensando que é bem maior, mano Já vou pegar meu cantizão pra nós Pra nós voltar aí pra O trecho aí É? Sim, beleza então Então, rapaziada, é isso aí A gente veio buscar as máquinas aqui Pra gente em breve começar a trabalhar Comprarmos mais dois transbordos ali também Pra gente trabalhar aí com dois tratores aí E duas máquinas, beleza? Deixa que ela encampou nós Fica com Deus Um forte abraço Fui!